Príncipes Gustav e Karina esperam um de uma barriga de aluguer. O príncipe Gustav Saint-Henriot-Genstein Berleburo, sobrinho da rainha da Dinamarca. E a mulher, a princesa Karina, estão à espera do seu primeiro filho através daquela que será a primeira gravidez por uma barriga de aluguer na realeza. A concretização do sonho de ter filhos acontece pouco menos de um ano depois do casamento. Os príncipe e escritora e antiga modelo americana têm 54 anos e estão juntos há duas décadas. Mas só em junho do ano passado se puderam casar por causa de uma cláusula deixada em testamento pelo avô de Gustav. Gustav Albrecht, alto-general do exército alemão e de ideologia nazi, que retirava direitos dinásticos dos seus herdeiros se casassem com uma mulher que não fosse nobre e ariana. Depois de vários anos de batalha judicial, o Tribunal da Apelação de Renânia do Norte-Vestfália deu razão ao príncipe em 2020. Rescindindo o testamento deixado pelo avô e declarando o herdeiro absoluto. Salmados! Amém.